E de São Paulo para a Terra Santa, onde representantes de diferentes igrejas cristãs se reuniram para cumprir um pedido do Papa Francisco, rezar pela unidade dos cristãos. Na sede da comunidade Xemaneve, em Nazaré, cristãos se reuniram para rezar. Eles pertencem a diversas denominações cristãs. São católicos, maronitas, anglicanos, evangélicos e de outras igrejas da cidade. Mas se uniram no mesmo espaço para tentar minimizar aquilo que os divide, rezando pela unidade dos cristãos. Nos propusemos a rezar com o tema do sal e da luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós sabemos que todos os cristãos podem se unir de todas as denominações para proclamar juntos esta luz e afirmar esta alegria. Uma oração ecumênica foi conduzida pelo Bispo Auxiliar e Vigário Patriarcal para Israel, Dom Jacinto Marcoso. São diferentes tradições, ritos e costumes, mas uma crença que os une, a de que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Nós rezamos, nos encontramos e tentamos trabalhar juntos. Eles se uniram a uma só voz para rezar a oração ensinada por Cristo. Acho que a unidade agora é mais importante do que nunca, por causa de toda a violência, perseguição e dificuldades que enfrentamos, e os desafios que temos como cristãos. Água benta foi aspedida sobre as pessoas e velas foram acesas para lembrar a missão de cada cristão. Sem levar em conta a igreja a que pertencem, reacenderam a vocação de discípulos, ser sal da terra e luz do mundo. Há um só Cristo, um só batismo, uma só fé. Nós compartilhamos todas estas coisas e devemos apenas testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. Amém.